Salve salve Malu, quem fala irmão, aqui quem fala é o crime morô Somos representantes de um comportamento carcerário bem diferente Aonde irmão ajuda irmão, nunca deixando cair sob o peso da opressão E a nossa palavra é verdade, dignidade, lealdade, paz, justiça e liberdade E o partido falou, as autoridades desacreditou Separou nossos irmãozinhos, daqui pra frente é só cena de terror E o partido falou, mas as autoridades desacreditou Separou nossos irmãozinhos, daqui pra frente é só cena de terror E salve salve ladrão, esse funk eu vou começar Como sempre envolvidos com o céu, e mando bolado, vamos expressar Porque esse som é pros irmãos, que representam em qualquer missão Todos regem do crime maluco, pra oposição aqui não tem perdão Mas o nosso apagado foi buscar, hoje trancado vivia a se revelar Mas se a liberdade não cantar, o primeiro comando vai te resgatar Porque o partido falou, as autoridades desacreditou Separou nossos irmãozinhos, daqui pra frente é só cena de terror E o partido falou, mas as autoridades desacreditou Separou nossos irmãozinhos, daqui pra frente é só cena de terror E caiu mais um de vacilão, onde pra longe foi uma confusão Notícias no Brasil inteiro, tinham trago etado a facção A guerra ia começar, porque o acordo não quiser aceitar Então resolverão assim, todos os presídios vão se levantar Porque a família é unida, é todos por um numa grande união Sempre representando onde esteja, nunca deixando o crime na mão Então pedimos a Deus, ilumine a todos vocês Faz justiça e liberdade, um salve a família do 133 Porque o partido falou, as autoridades desacreditou Separou nossos irmãozinhos, daqui pra frente é só cena de terror E o partido falou, mas as autoridades desacreditou Separou nossos irmãozinhos, daqui pra frente é só cena de terror E o partido chorou, o forte guerreiro nos deixou E o partido chorou, o forte guerreiro nos deixou